O projeto foi executado na gestão passada, aqui lembrei e agradeci a nossa querida Adelaide, engenheira, vice-prefeita, secretária de obras que iniciou esse trabalho lá em 2017, 2018, infelizmente não conseguiu ser concluído, mas essa gestão, abraçamos essa causa, quero aqui agradecer a doutora Amanda, nossa juíza, que veio acrescentar esse trabalho, que é o Poder Judiciário, Ministério Público, os cartórios, cartório do primeiro ofício também, que veio aí nos ajudar, enfim, é um conjunto, eu sempre falo, ninguém faz nada sozinho, então é uma equipe que trabalhou, quero aqui agradecer a todas as secretarias, todos os funcionários que se empenharam para que isso acontecesse, em nome da Letícia, que é nossa gerente de tributos, que correu atrás, secretaria de assistência social, assistente social trabalhando, administração, meio ambiente, secretaria de obras, nossos engenheiros, o Cristo e a Jéssica, que também participaram desse processo, hoje está aqui, sendo entregue o primeiro lote, saindo aqui com não só apenas o título, como a matrícula, já o registro pronto, e 100% gratuito, então, assim, tem um requisito, claro, teve algumas pessoas que não conseguiram, 100% gratuito, porque é acima de 5 salários mínimos, tem outro imóvel, então vai ter que pagar a taxa da verbação lá no cartório, mas é a taxa do cartório, o título é gratuito. Então, eu quero aqui pedir à população do bairro Boa Esperança, que hoje é uma realidade a entrega desses títulos, quem ainda não foi ao setor levar a documentação, que vá, procurar, procure regularizar seu imóvel, é uma oportunidade que está tendo, há mais de 10 anos isso não acontece, nem em Alto Garças, então, nós estamos lá, toda a equipe pronto para atender vocês, então, corram atrás aí, para que logo, agora a gente vai estar fazendo por etapa, né, e cada um vai ter certeza que os 374 lotes serão entregues, não só do Boa Esperança, mas como de toda a cidade, já estamos com outra equipe fazendo nos demais bairros também. Bom, missa perfeita, sem contar que essa entrega de títulos é uma entrega de segurança para o morador Alto Garçeno. Com certeza, né, e aqui a lei do reúbe, ela prioriza a mulher, ela dá segurança à mulher, então os títulos são em nome das mulheres, claro que as casadas vêm, a convivente também, o nome dos esposos, mas é a segurança para a mulher. Então, claro, ter aí a matrícula registrada, o imóvel ali no seu nome, é segurança, né, para você fazer uma venda, às vezes, fazer um financiamento, é valorização do imóvel também, né, então é só coisas boas, positivas aí sendo entregues na data de hoje.